Galera, o negócio é o seguinte, mano, tô aqui com essas balinhas finas, essas bem pequenininhas aqui, tá vendo? Tem ursinho, tem aqui uva, tem laranja, tem abacaxi, entendeu? Tem mais ursinhos, tem isso aqui que eu não sei o que que é. E, meu, muita gente fala que isso é gelatina. Será que é gelatina? E muita gente fala que é possível fazer essas balinhas usando gelatina. Na verdade, até é assim, porque eu já fiz. E será que é possível fazer a gelatina usando essas balinhas? Hein? Porque se é possível fazer isso daqui usando gelatina, então pode ser que é possível fazer gelatina usando isso. E água quente. Bora tentar? Vamos lá. Vou pegar isso aqui, ó. Isso é mesmo só pra matar a minha curiosidade, galera, que eu tô bem curioso a respeito disso. Hoje eu tô sozinho aqui, né? Tô fazendo isso mais cedo, porque quando a Natália chegar, ela que vai experimentar. Então, vamos ferver a água aqui. Isso aqui ferve bem mais rápido. Quem não tiver isso aqui pode usar o fogo, tá bem? E vamos lá. Deixa isso aqui a parte. Tenho que pegar a base disso. Tenho que pegar a base aqui em cima. Vou pegar a base disso aqui. Isso aqui é um fervedor elétrico, né? Acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Você conecta ele aqui, ó. Conecta ele aqui assim. Pum! Aí depois você coloca aqui assim, ó. Liga aqui. É isso? É isso. A luzinha tá acesa. Isso rapidinho ferve. Agora como é que não faz? Será que nós colocamos a água aqui dentro? Ou será que nós colocamos num... É melhor colocar num copo, né, meu? Colocar numa vasilhinha. Deixa eu ver aqui. Pra gente tirar a... Não, tem uma vasilhinha aqui bem top. Tem um copo aqui bem top. Desliga. Acho que esse copo aqui, ó. Eita, tá agarrado um no outro. Também tem a taça ali, né? Tem esse copo. E tem essa taça aqui, né? Essa taça aqui também é bonita, né, meu? Olha isso aqui. Essa copo fica mais bonita. Acho que é melhor fazer na taça, né, mano? Ah, vou fazer na taça, velho. Fazer na taça. Vou deixar aqui a taça. Guardar esse copo aqui. A taça fica mais... Um visual mais bonito, né? Até que assim a... A Natália vai até animar a comer, né? Vamos agora mais cedo, Porque quando a Natália chegar do trabalho, Ela pode provar, sabe? Bom, acho que já ferveu. Já ferveu? Vamos começar a borbulhar ali a água. Agora... Não lembra que tá fervendo, né? Vai, 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 tá quase, galera. Será o que que vai dar, hein? É, enfim... Mano, e eu tô... Eu tô curioso também pra ver a cor que vai dar, né? Porque isso tem várias cores, né? Qual cor que vocês acham que vai dar, galera? Da hora, né? Nossa, vamos lá ver, vamos lá ver. Bom, a gente tá começando a ferver. Agora tá. Pronto. Desligou. Ó, agora vamos lá. Agora nós colocamos... Não vou colocar água aqui, não. Vou colocar água. Copa. Coloca aqui. Não vou colocar bem cheio, não. Porque como a gente vai acrescentar a balinha, Né? Com tanto assim. Pronto. Agora vamos começar. Qual cor que nós colocamos a primeira? Eu gosto de vermelho, né? Vamos ver o que acontece. Colocar. Será que isso vai derreter, não? Tem que derreter, né? Vamos pegar uma colher aqui. Uma colherzinha. O que que vai acontecer? Porque a minha intenção é derreter isso na água pra poder virar uma gelatina, sabe? Olha, tá derretendo, galera. Só se liga. Tá vendo? Será que vai dar certo? Tá derretendo a água. A água já tá derretendo bem, hein? Vamos colocar mais balinhos aqui, porque senão ainda esfria a água. Vamos colocar... Vamos colocar uma verde. Vamos colocar uma laranja. Vamos colocar uma amarela. Vamos colocar... Mais assim. Vamos fazer duas, né? Vamos dividir um pouco. Fazer duas tacinhas dessa. Gelatina. Vou colocar mais essa aqui. Pronto. E essas daqui nós colocamos em outra. Mais um. Mais um. Vou pegar mais uma taça aqui, galera. Eu acho que vai dar, porque como a taça é pequena e a gelatina não precisa ficar tão duro quanto a bala, né? E eu também não sei se vira, galera. Tô testando isso também. Porque é curiosidade minha. Vou mexer aqui. Nossa. A galera tá desmanchando. Olha lá. Olha o abacaxi. Nossa, mano. Que louco, galera. Olha lá. Desmanchou ela todinha. Bala fine. Será que vai ser suficiente essa bala, galera? Pra endurecer essa água depois? Depois a gente vai pra la geladeira. Vamos ver se realmente vai virar uma gelatina, né? Tô com medo de não ser suficiente. Será que a gelatina também, quando tá no negócio, ela fica assim, né? Fica aguadinha e tal. Depois vai endurecendo. Ah, eu acho que vai ser suficiente, né? Vem aqui, ó. Tem que dissolver ela todinha. A cor ficou uma cor meio alaranjada, galera. Só sei ver. Tá dissolvendo tudo, galera. Só um pouquinho. Será que só vai virar uma gelatina? Ó, as balas subiu tudo na água. O que vocês acham, galera? Comenta aqui embaixo. Aperta pause. Comenta agora no vídeo. Mas depois não edita, hein? Quero ver. Vocês vão acertar. Eu assim. Tô na dúvida, galera. Não tenho certeza se realmente vai virar uma gelatina. Pode ser vira. Porque se dá pra fazer a bala fine com gelatina, então tem que dar pra fazer gelatina com a bala fine, né? Quer dizer, se dá pra fazer... É, bala fine usando gelatina, então tem que dar pra fazer gelatina usando bala fine. Ó. Acho que dissolveu tudinho, galera. Olha isso aqui. Tem mais nada, né? Mais nada, mais nada, mais nada. Tudo dissolvido, filho. Agora o que nós vamos fazer? Agora eu vou fazer a outra, galera. Vou aquecer mais um pouquinho essa água aqui, porque já... Não esfriado. Vou deixar essa parte aqui. E vamos preparar essa, galera. A água também já tá bem quentinha. Só rapidinho. Será que qual cor vai dar essa? Essa tem algumas verdes aqui. Podia dar uma cor diferente, né? Ó, já perdeu a água. Vamos começar. Mesmo esquema, hein? Colocar a aguinha. Tanto assim. Vou ficar um pra Natália e um pra Karina. Agora, bora jogar todas as vezes aqui. Agora eu já vou jogar de uma vez aqui, ó. Nossa. Ó. Pronto. Só se liga. Ficou top, né? Agora, bora mexer isso aqui e ficar igual àquela ali. Pronto. Agora também dissolvido. Isso ficou um pouquinho a mais. E as cores? O que vocês acham? Parece que tá mais ou menos igual, né? Isso aqui parece que tá um pouquinho mais rosadinha. E essa que eu fiz agora por hoje não tá mais, sei lá. Mas tá tudo bem dissolvido, né? Então, agora... Agora temos que esperar, né, galera? Vamos ver o que que dá isso, né? Será que vai dar gelatina? Bora continuar isso aqui. Bora colocar na geladeira. Vou colocar aqui. Cabe, cabe. Cabe, cabe. Cabe, cabe, galera. Certinho. Pronto. Deixar aqui, hein? Depois esperar, né, galera? Esperar aí umas duas, três horas. Vamos ver quantas horas a gente vai esperar. Esperar até a Natália e a Karina chegar pra elas provarem. Será que vai dar certo a nossa gelatina usando balafine? Pronto, galera. Passou, meu... Quatro horas. Mais de quatro horas até aqui na geladeira. Vamos ver? Será que tá mole ou só que tá doido? Mano! Ficou, velho. Olha lá. Olha ali. Virou uma gelatina mesmo. Caraca. Aproveitar que as mulheres cheguem em casa pra elas provarem. Vamos ver se elas adivinham. Essa aqui tá mais dura. Acho que essa eu coloquei mais. Deve ter até mais escura. Essa tá mais escura do que essa. Essa tá um pouquinho mais molinha. Eu acho que eu coloquei menos. Mas virou gelatina mesmo. Natália! Oi? Preciso de vocês aqui pra provar uma coisa. Karina. A gente tá dançando. Karina e mamãe, vem provar uma coisa aqui que vocês vão se surpreender. Preciso que vocês provem. Tá aqui, eu fiz duas. Uma pra cada. Uhul! Uhul! Que? Que? Isso. Cuidado com quebrar. Vou pegar uma colher. Ih! Gelatina. Prova. E eu? A mamãe já vai te dar na boquinha também. Olha, a garotinha também era tu. Vamos ver o que ela acha. Então? Tem gosto de bala. Tem gosto de bala? Prova, mamãe. Tem gosto de o que aí? Gelatina. Tem gosto de gelatina? Calma, Karina. Mas é gostoso, Karina? Ah, eu já sei o que. É o que? É bala derretida de coisa. Ah, não acredito que você adivinhou. Galera, essa mulher não é, mano. Qual bala que é? É, esses ursinhos. Balafine. Consegui fazer gelatina com balafine. Ficou da hora. Eu queria testar, porque eu fiquei pensando. Pra você ver, a gente dá pra fazer... Eles falam que dá pra fazer esses ursinhos usando gelatina. Lembra que eu fiz aquela vez? Aí eu falei, se dá pra fazer os ursinhos usando gelatina, então dá pra fazer gelatina usando os ursinhos. Não é verdade? Olha lá, galera, como é que ficou. Ficou mesmo, galera. Ó. Essa daqui ficou mole, porque eu levou menos bala. Essa daqui levou um pouco mais. Prova essa daqui. Karina adorou. Mesma coisa? Karina adorou, velho. Olha isso aqui. Tá gostoso, Karina? A Karina foi a primeira a adivinhar, tá? Karina falou, gosto de bala. Logo, você viu? Qual que tá diferente? Porque eu botei mais quantidade de bala. Nenhuma, nem outra. É bala de ursinho. Essa é a mais... Eu já sei. Você... Naquele fogo teve bala de ursinho. E aí... Deu uma gelatina. E, galera, mais uma coisa. O que que eu prometi que hoje que eu ia mostrar ao pessoal? O que que eu prometi que eu ia mostrar ao pessoal hoje? Vela. A vela, galera. A vela tá aqui, galera. E, mano, eu me impressionei com essa vela, galera. Eu me impressionei mesmo. Só que ela já queimou o óleo todo. Não, tem um bocadinho ainda. Não, tem um bocadinho ainda. Tem um bocadinho ainda. Galera, eu me impressionei com essa vela. Eu apaguei ela, galera, porque eu saí. Sempre quando eu saio, eu apago. Mas ela ficou praticamente o dia todo. Grava aí, meu amor. Vou acender ela de novo só pra galera ver. Galera, ela ficou o dia todo... O dia todo acesa. Olha aqui. Funciona muito bem. Só que uma coisa que eu percebi nessa vela... Calma aí. Eu troquei o negocinho aqui, galera. Eu botei o pregador. Só pra poder o pavio ficar no meio. Mostra aqui, meu amor. Poder o pavio ficar no meio. Porque tava um negócio de plástico. Olha só. Aí eu botei só o pregador. Mas pode colocar um alumínio. Pode colocar o que for. Quem não tá entendendo nada, assista o vídeo de ontem. Mano, funciona muito bem mesmo. Só que eu percebi que o óleo vai queimando. E o pavio também vai sendo queimado. De vez em quando você tem que puxar o pavio um bocadinho. Mas de vez em quando é assim. Depois de muito tempo. Umas três, quatro horas queimando. Você só dá uma puxadinha nele assim, entendeu? Isso dura muito tempo mesmo. Realmente é uma vela infinita, galera. Quem quiser ver como eu fiz, assista o vídeo de ontem. Ficou muito top essa vela. Mas hoje, como é o vídeo da bala fine que eu joguei em água... Pelo amor de Deus, a menina comeu tudo. Esse não que tá gostoso, galera. Vocês já viram como é que faz, né? Só fazer isso e se divertir, tá bem? Tchau, tchau.